Salve, salve galera do Mundo OBA 017 Nós estamos aqui com a presença da Apoliana Isso aí está de rodeio com a gente aí Espero que gostem do vídeo aí O vídeo está bombando Vários carvouca aí para nós Domingão Tem grau Tem OBA OBA 017 E a gente vai também fazer uns vídeos Logo logo a gente vai É O que é que para? Estou pegando vocês aí Logo logo a gente vai divulgar É, logo logo a gente vai divulgar Tem dois eventos para a gente ir Que é aqui em Botupuranga E o outro é em Andeara Então, espero que a galera aí Curte aí, vamos com a gente também lá Para poder fazer aquele vídeo bacana Certo? E agora vai aonde? Vamos para a feira Eu ganhei o pastel Agora a gente vai lá na feira É, na tira Mundo OBA 017 Vamos que vamos, hein Chama que chama É nóis E aí Música 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 E aí A Cofreia é muito bom. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL